As vezes sou farda As vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Eu tô com saudade Da nossa amizade Do tempo em que a gente Amava se ver Eu não sou palavra Eu não sou poema Sou manha pequena A se arrepender As vezes sou dia As vezes sou nada Hoje lágrima caída Soro pela madrugada As vezes sou farda As vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil E não resistir E essa amada Então ficar eternamente aqui Tô de volta Em esse dom de um mar Que é feito de silêncio Se os teus olhos Não me afetem mais O nosso amor É saudade Me segue pra sempre Aonde eu vou Fica claro que tentei Lutar por esse sentimento Diga sim Ouça o som Prove o sabor Que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Ouça o som Prove o sabor Que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Às vezes sou dia Às vezes sou nada Hoje lágrima caída Choro pela madrugada Às vezes sou fada Às vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil E não resistir E essa amada Então ficar eternamente aqui Tô de volta Em esse dom de um mar Que é feito de silêncio Se os teus olhos Não refletem mais O nosso amor E a saudade Me seguir pra sempre Pra onde eu for Fica claro Que tentei lutar Por esse sentimento Diga sim Ouça o som Prove o sabor Que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Ouça o som Prove o sabor Prove o sabor Que tem o meu amor Cole-me a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Obrigado.